Não volta não, amarelo. Não volta não, amarelo. Amarelo. Ajuda, amarelo. Calma. Escuro, escuro. Entrou escuro. Ajuda, amarelo. Beleza, amarelo. Não tem. O que é? É isso aí. 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 Acho que tem alguém chutando mal Sai, sai, sai Che? Tive um bom Um pôr O que é que é isso? O que é isso? Mais um varanda Os caras tão achando o que? Os caras tão achando que o que velho? Mais um meio Mais um meio Que serão Tem que matar né, meu querido Tem que matar Que serão muito bons Meu Deus Como? Eu não sei o que é isso Eu não sei 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 Janela, drop Eu tô com 10 agratando Eu não sei Tem um 1 6 5 6 2 6 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 Pode ser. Fazer pra mim? Fazer pra mim. Ok. Nossa senhora, o que que eu fiz? Brancarão. Fazer pra mim? 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 Não sei. CT. Os outros dois são. Boa. Tá dentro do bom. Não morre, não morre. Não vou. Fala. 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 O que está acontecendo? De bom, vei. Ascire a cara só. Vai. Eu sou até o último Ele também Não tem nada Acho que não tem aqui Não falta no palco Não tem nada Não tem nada Não tem nada Eita É isso aí, gente Está aí, gente, está aqui Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí